O meu combustível pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Ah, 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 ah A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio Alívio Foi em questão de segundos Eu fui atingida em sequência e eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então num lugar bem mais seguro eu fui procurar Dei três passos, mas com muita dor eu voltei pro chão Mas em meio a batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Mas em meio a batalha ele apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim É que eu não desisto É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Nós vamos lutar Nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Construir uma casa do zero é muito mais fácil Do que pegar uma estrutura já pronta e ter que reformar Mas sei que é necessário Mude o que é pra ser mudado Tem muita coisa errada aqui pra consertar A obra vai ser demorada e difícil, eu sei Mas essa reforma vai te colocar aqui dentro outra vez Faça o que for necessário Mude o que é pra ser mudado Faça o que eu não sei Meu alicerce foi danificado E o telhado tá todo rachado E a encarnação onde passa água Tá velha, tá ruim, tá toda quebrada Já não existe mais a fiação Tá sem energia, sem manutenção Começa urgente essa reforma em mim E as portas da casa e até as janelas Estão destruídas, elas já não fecham E isso facilita o prao inimigo Roubar minha coroa, salvação em risco A parte de agora, Jesus, eu entrego A chave da casa, pois sei que é certo Se tem suas mãos, tem sucesso Começa a obra em mim Derruba tudo, pode reformar És um mestre de obras, tô experiente em restaurar E a minha casa é só o Senhor, quem sabe reformar Começa a obra em mim E faça com que minha casa seja referência Que o meu alicerce seja sustentado com Tua presença Que a estrutura da casa seja Tua palavra filmada em mim Eu sou o templo, eu sou casa e morada do Espírito Santo Mas quantas vezes esse privilégio vou negligenciando Não arruma as rachaduras E essas infiltrações Vão corromper o meu caráter Com a ausência de Cristo em minha casa eu me acomodei Fui deixando a sujeira entrar, olha onde eu cheguei Mas não é irreversível Com essa reforma ainda é possível Jesus habitar aqui dentro outra vez Firma meu alicerce em Tua palavra E que a minha fé reforça meu telhado Com urgência arruma a encanação Leva a água da vida pro meu coração Jesus por favor troque a fiação Pra que a luz retorne pro meu coração Pra eu discernir o que vem do escuro Que as portas e janelas da minha alma Com a vigilância sejam restauradas E que a oração reforça a segurança Assim o ladrão não rouba minha herança Te dou o comando de tudo então A chave da casa está em suas mãos Te entrego o controle Do meu coração Começa a obra em mim Derruba tudo, pode reformar Eis um mestre de obras tão experiente em restaurar E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar Começa a obra em mim E faça com que minha casa seja referência Que o meu alicerce seja sustentado com Tua presença Que a estrutura da casa seja Tua palavra firmada em mim Jesus Que a estrutura da casa seja Tua palavra firmada em mim Lara Que a estrutura da casa seja Tua palavra firmada em mim Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, te adorarei, te adorarei Te adorarei Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restaurando corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Eu te adorarei Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus, esse é quem Tu és Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá Minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Recompensada E o meu Deus não falha Não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Recompensada Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, o amém Somente Dele, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, o amém Somente Dele, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que é Deus Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Ajo que houver Sempre será Deus Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Ajo que houver Sempre será Deus Se Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como no deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar Teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me de pé E eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim E um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como no deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar Teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me de pé E eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim Você não está cuidando de mim Você não está cuidando de mim Te adorar é o que sustenta Me de pé E eu não vou, não vou perder a guerra Eu não vou, não vou, não vou, não vou prazer E atenção pra carne em meio às tentações A Maintenant é mais que estratégia Você não está cuidando de mim Pizarra de mim Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim Eu não estou cuidando de mim Eu não estou cuidando de mim E Se não estou cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim A alma tem sede de Deus, do Deus vivo Quando virei, quando me virei perante a sua face As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite Enquanto as pessoas que estão ao meu redor me perguntam onde é que está o seu Deus Mas eu me lembro dessas coisas De quando eu saía em processão à casa do meu Deus, multidão em festa E eu pergunto a mim mesmo, por que você está batido a minha alma E por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele Meu auxílio e Deus meu Essa canção nos fala sobre isso Desse momento de crise que todo cristão vive Essa guerra entre alma e espírito A sede e a fome pela presença de Deus E ao mesmo tempo esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro Mas hoje nós queremos dizer pra você Que o segredo está no espera em Deus Pois eu ainda louvarei A Ele, meu auxílio e Deus meu A quieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso Faz meu coração ouvir Tua voz Faz meu coração ouvir Tua voz Você está no controle Então esconda no teu coração Eu não me amarei Eu não me amarei a Ti Eu não quero mais fugir da Tua vontade Pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo Eu não me amarei a Ti Eu não me amarei a Ti E mesmo que minha alma grite Eu não me amarei a Ti Eu não me amarei a Ti O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão Eu não me amarei a Ti O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me segurando Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você me segurará E se eu cair A tua mão me levantará A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você me segurará Então vem E até a tua mão me levantará Pra meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me levantará Vem 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 Me acerta a minha alma Faz eu quero só ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Por que está batida a minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Por que está batida a minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Se ele não se esqueceu de ti Se ele não se esqueceu de ti Espere em Deus Espere em Deus Descansa em Deus Descansa nele Por que está batida a minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida a minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida a minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Porque na verdade eu descobri Que tudo o que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar Do que você me diz Do que você me diz O meu combustível O meu combustível Pra não desistir Não está sendo fácil aqui Mas eu preciso Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Eu tô cansado 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 Mostre... Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para o meu praíso É você e Deus É no altar Quando eu contei Os meus sonhos para alguém Me disseram São grandes demais pra você Quando eu falei onde queria chegar Me disseram para e por aqui não valem Desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus, é no altar Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando eu falei onde queria chegar Me disseram para e por aqui não valem Desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando eu falei onde queria chegar Me disseram para e por aqui não valem Desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto e ficar A sós com Deus, só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto e ficar A sós com Deus, só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram para e por aqui não valem Desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei no coração as palavras de Deus A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vão levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme e não levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de todos os livramentos que você já passou Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra mim Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vão levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme e não levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer 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 que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você não dorme e não levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer 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 que tudo vai passar Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer que tudo vai passar Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer que tudo vai passar Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer que tudo vai passar Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não se preocupa Que tudo vai passar Jó, como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele é glória A Ele é glória A Ele é honra Jó Jó, como pode ainda adorar? Se não tem motivos Se não tem motivos pra cantar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adorar Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele é glória A Ele é glória A Ele é honra E o louso A Ele é glória 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 A Ele é honra E o louvor E o louvor A Ele é glória 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 O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Ele ainda realiza os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza os sonhos Você diz eu não posso Você diz eu não aguento Diz meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza os sonhos Se deu tudo errado Eu ainda realiza os sonhos Se está no leito de hospital Volte a sonhar Volte a sonhar Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza os sonhar Deus ainda realiza os sonhos Deus ainda realiza os sonhos Tive a sonha Eu ainda realiza a sonhar Ele não vai ficar Eu já sei Tive a sonhar Tive a sonhar Enquanto sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender No coração eu carrego um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão O mundo quer aplausos, tu só quer meu coração Estou abraçado, mas me sinto só Em meio a tantos não passamos de pó Poeira em meio a nada, mas eu sei que só Preciso de você E eu sei que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender A confiar, pois mesmo que eu tente Não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço, mas sei que vem E se eu te chamar eu sei que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Só peço que venhas e que olhes pra mim Pois todo o meu prazer se concentra Só em ti em te ter comigo Só em ti encontro o que eu preciso ser Você é o motivo real do meu viver Tu és o meu noivo, tu és o meu novo Em ti estar o meu prazer Em ti estar o meu prazer Sei que não te mereço, mas sei que vem E se eu te chamar eu sei que vem Porque me ama E por que me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Sei que não te mereço, mas sei que vem E se eu te chamar eu sei que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Eu te amo, sim, eu te amo Eu te amo, te amo Deus Eu te amo, eu te amo Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu alta Porque eu te amo Te amo Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Sou eu quem dou a vida Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas Fazer tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou dono de tudo eu sou Eu sou dono de tudo eu sou Eu sou dono de tudo eu sou Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai eu amo tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Confio em ti Confio em ti Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória quero ver Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Num lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Onde eu Te encontro Tua majestade é poder Tua voz é boa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser 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 Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te lembrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pares Não pares Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, 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 eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei, é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, 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 eu vou te honrar Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia é pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa, então Dono de toda ciência Sabedor e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa, então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou Se revelou aos céus Se revelou aos céus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Deus Ó, dá-me de beber Ó, dá-me de beber Tchau 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 Tchau